Fogões Maringá, assistência técnica de fogões Maringá e região. E no vídeo de hoje nós vamos apresentar a vocês uma manutenção feita no fogão, ou melhor, num forno Venax, forno de embutir, Venax que estava com problema, não estava mantendo aceso, tive que fazer então a manutenção na válvula de segurança. Eu não desativei a válvula de segurança, eu troquei o termopar e também troquei o interruptor magnético. Deixei a válvula porque eu não consegui encontrar a mesma válvula, o mesmo modelo de válvula para estar fazendo a substituição. Então eu fiz a substituição do interruptor e também do termopar. Agora neste vídeo você está verificando, vendo, contemplando ainda a válvula no formato que estava. Da maneira que estava quando eu abri, tirei os parafusos, desmontei o forno, abri totalmente o forno. Essa aí é a usina que transmite a energia para acionamento automático. Aquele ali é o termopar, essa marca Venax, ela não é uma marca muito conhecida, uma marca muito comum como o Electrolux, Brastemp, Fischer. Então geralmente as peças são mais difíceis mesmo de encontrar, mas está ali o termopar e a válvula de segurança. Agora já foi substituído como vocês estão vendo, o termopar é novo, ligado ali na válvula, no ramal e também o acionamento automático que a velinha de baixo, aquele fio vermelho que vocês estão vendo, estava interrompido, estava quebrado. Eu tive que arrumar também, dei uma aumentada também no fogo, para que o fogo ficasse melhor e substituí o interruptor magnético que está no interior do ramal. E a finalização, que eu faço isso na frente dos clientes, então o fogo ficou bom, não desliga mais, agora mantém o fogo aceso do forno. Como vocês estão observando, e não tem mais problema, o problema então está resolvido desse forno Venax, que foi bem difícil a sua manutenção.